Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas miniaturas que eu adquiri no AliExpress E galera, como vocês viram no título, uma deu ruim, né? Chegou uma miniatura que não era esperada por mim, infelizmente Antes disso, galera, já deixo que pode ter algum barulho de fundo, né? E tal Mas espero que vocês não se incomodem com isso, né? Porque se eu deixar pra gravar quando não tiver barulho, eu nunca vou gravar o vídeo, galera Porque é barulho toda hora na minha casa, né? Tem barulho de animal, de gente construindo, de ônibus, de carro Não sei se atrapalha o vídeo, mas peço perdão caso vocês se incomodem, tá bom? E galera, deixa o like, né? Vocês gostam muito dessas miniaturas, deixa o like Segue lá no Instagram também, arroba toysandvirusbr, né? Eu sempre esqueço de divulgar o Instagram, mas também tem lá no canal E galera, sem enrolação, né? Essas aí que vocês estão vendo foram as últimas miniaturas que eu adquiri Mas deu problema com uma, galera, que é a Michelle Motoretta, que é essa daqui, ó Essa personagem ali, não sei se vocês conhecem ela Eu tinha comprado, galera, o Bob Cutlass, né? Que é aquele narrador da Copa Pistão Mas chegou a Michelle Ah, Jazzeu, por que tu não fez unboxing? Eu fiz unboxing, galera, só que deu ruim com o vídeo, entendeu? O vídeo crashou e eu fiquei sem conseguir postar Era pra me ter postado esse vídeo faz muito tempo, com o Borcas e tudo certinho, assim como os outros Os outros, mas só que deu ruim, né? Então, galera, vamos aqui mostrar pra vocês as miniaturas que eu adquiri, né? Era pra ser ele, né? O Bob Cutlass Mas o reembolso foi correto Eu não precisei devolver a miniatura, né? Fiquei com ela de graça na coleção Entre aspas, eu saí no lucro, né? Mas eu fiquei um pouquinho triste porque eu não recebi o Bob, né? Porque é o narrador, eu queria ter o narrador da Copa Pistão e tal Mas tudo bem Então, galera, eu vou começar logo pela Michelle, né? É uma personagem, galera, figurante Que não aparece no filme... Eu acho que ela não aparece Se ela aparece, por favor, me falem, né? Eu não sei onde é que ela aparece Eu sei que ela vem num pack com outro personagem Eu sei, galera, que essa miniatura aqui, ela é original, né? Vocês podem ver Original da Mattel Isso foi legal, né? E ela saiu de graça pra mim Como eu disse, eu recebi meu dinheiro de volta E fiquei com a miniatura, né? É um carrinho, galera, que eu achei muito bonito, né? Apesar de ele ser um figurante Não ter muita relevância na história Nem nada, né? Aqui podem ver a placa dela, ó Que tá dizendo 36194 Né? Eu só sei que ela... Ela é... Ela é tipo... O nome dela Michelle Motoretta Acho que é alguma coisa assim Se eu estiver falando errado Me perdoe Mas eu acho que é assim É de algum... Eu dei uma pesquisada É de um... É de um assistente lá da Pixar Alguma coisa assim, entendeu? O assistente do... Do cara lá que fez o filme Eu não sei direito, entendeu? Tem que pesquisar muito bem Talvez eu faça o review dela separado E fale pra vocês, né? Então podemos ver aqui A Michelle Motoretta Eu achei bem bonito, né? Um carrinho bem simples Ela é um... Eu esqueci o nome desse tipo de carro, galera Eu ia falar sedã Mas acho que é um sedã, não, né? Não sei mais falar como é, né? Mas tá aqui, ó Um carrinho legal Quatro portas Tem o retrovisor Os óleos dela também legais É um carrinho bem raro, por sinal Foi lançado apenas uma vez na Mattel As rodas dela, as calotas são fechadas Ó, bem diferente mesmo Tem a boca É uma personagem feminina, né? Mais uma personagem feminina pra coleção Muito bonita Eu não queria ter ela na coleção, né? Confesso, mas Chegou essa aqui E tá de boa, né? Muito legal, né? Toda as detalhes de placa E aqui Mattel, né, galera? Original Mattel Então vamos deixar a Michelle aqui, né? Vai agregar na coleção, né? Pro figurante E galera Vou mostrar outra personagem feminina que chegou, né? E galera De quando chegou Eu vou deixar aí na tela Porque eu até Eu esqueci de falar aqui, né? Eu não tô conseguindo ver o histórico aqui Então eu acho que demorou uns 20 dias por aí Do Aliexpress É um ótimo lugar pra comprar as miniaturas E aqui, galera Tem a Rowley Caixa de Brita, né? Que é a personagem do Carro 2 Desde de cara Já notei um erro nela, né? Que é a calota da roda Essa calota tá invertida, né? Era pra ser, tipo assim, pra frente, né? Essa ponta da calota Era pra ser pra frente Tá vendo? A ponta tá pra frente, ó Aqui também era pra ser pra frente Mas só que os caras reutilizaram a mesma roda, né? Então é um erro que eu notei de cara, cara Mano Não sabia que ela era assim, né? Senão eu não teria nem comprado, eu acho Porque eu queria mesmo ela fiel ao filme Mas foi baratinha, galera Foi 13 reais Então não fiquei tão chateado assim Mas tá ok, né? Rowley Caixa de Brita, né? Tem aqui a placa dela, né? Muito legal Eu esqueci, né? Tem aqui HS Que é de Rowley Ship to L Que é o nome dela em inglês Original Mas é uma miniatura muito legal Eu gosto muito do modelo da Rowley, né? Muito bonita mesmo Comenta aí, galera O que vocês acham da Rowley, né? Um detalhe bem certinho de farol Aqui atrás tem um Tá um pouquinho errado também Essa inscrição, né? Não tá como é pra ser Mas de boa tá ok A miniatura da Rowley, né, galera? Muito bonita, né? Agora ela vai ficar com o P-Mac Missile na coleção Vou mostrar minha coleção pra vocês Em um vídeo próximo Galera, eu comprei também o Sterling Que é aquele cara que comprou o Restese No Carros 3 Aquele empresário, né? Super famoso Muito bonito, né, galera? O Sterling é uma miniatura que eu gosto bastante Foi baratinho, né, galera? Acaba, galera, que eu comprei Esses carrinhos mais baratinhos que tinha lá Porque eu queria comprar o Bobcatless E pra o Prestes sair grátis Eu tinha que comprar outros E acabei comprando os mais baratinhos Por isso que chegou aqui o A Rowley O... É aqui o Sterling, né? Esse cara aqui que é o Mala No filme Carros 3 Meu Deus, cara chato Queria aposentar o McQueen de verdade Mas o McQueen é linda, né? Não deixou ser aposentado Tem a placa dele, galera Que tá escrito Sterling Eu não sei se dá pra ver direito Espero que sim Né? Não sei se tá focando, galera Mas tá aí, ó Sterling, né? E em cima tá escrito Não consegui ler, não, galera Tá muito ruim Mas tá aqui, ó A boca dele, bem legal, ó Sterling, muito bonito, né? Ele é um... Tipo um carro de luxo, né? Tipo parece uma BMW, né? Alguma coisa assim Tipo... Não sei muito bem, né? Ai, galera Tô com medo do vídeo Tá com muito barulho de fundo, né? Mas vai sair assim mesmo, né? Fazer o quê? Não posso controlar os vizinhos Galera Comprei o Tex de Noco Outro empresário, né? Esse aqui do Carros 1 Esse aqui já é legal, né? Ele comprou a R-X Depois do Sterling, né? Do Carros 3 Cara, que carro lindo, cara Olha aqui, galera Tex de Noco Aqui, ó Podemos ver Tipo... Tipo de boi, né? Esse aqui, cara Muito da hora, ó O detalhe Tipo de boi também De vaca, né? Os olhos muito bonitos Verdes Ó aqui, galera Ele também é um modelo muito legal Galera Eu não sei qual é o modelo do Sterling Se você sabe Comenta aí, né? Ó Do Sterling não Perdão Do Tex, né? Tex de Noco Muito legal Do Sterling eu também não sei Deve ser uma BMW Mas tá aqui, galera Lindo demais o Tex Olha que miniatura Bonito O retrovisor certinho Boca dele, ó Gostei muito dessa frente Que legal Tá feliz ele E, cara Atrás tá escrito De Noco Né? Placa de Noco Bem legível Olha que miniatura linda, cara O Sterling não Desculpe, Tex Tex de Noco Personagem muito carismático No carro dos 1 Aparece pouco, né? Mas eu gostei muito dele Quando eu vi o estilo do carro A roda Olha que carro lindo, cara O Tex, mano Eu tô pra falar o Sterling direto Não sei porquê, mas Comenta aí, galera Se você já tem o Tex E o que você acha dele Entendeu? Peço muito a contribuição de vocês E Tirando dos outros carros aqui Um corredor, né? Raul Sarouli Ou Raul Ligerou Aqui no Brasil, né? Cara Que miniatura legal Ele parece um Citroën Ou um Ford Focus Mas eu acho que ele é um Citroën, galera De correr na terra, né? Ele é um ótimo corredor de terra É muito legal E no carro dos dois, cara Ele faz drift igual O relâmpago McQueen Aqui o Alenor O World Grand Prix 06, né? O número dele Corredor francês Lindo demais Agora, galera Falta três corredores Pra mim completar O World Grand Prix Que é o O Ripley Coutinho Ganesc Esse eu vou pegar E os mais difíceis Que eu acho que não vou conseguir pegar agora, galera Que é o Miguel Camino E o Nigel Gisley Né? O Nigel Marcha Vocês se chamam como? Gisley ou Marcha Comentem aí também Eita que garela Raul Sarouli, cara Muito da hora Vou mostrar minha coleção pra vocês Vocês vão ver como ficou Ó Tem algum barulho aí de liquidificador Espero que não esteja saindo no vídeo Mas se tiver Me perdoem mais uma vez Eu me incomodo bastante com os barulhos no vídeo, galera Mas como eu disse, né? Se eu for deixar pra gravar quando não tiver barulho Eu nunca vou gravar o vídeo E o canal nunca vai ficar parado, né? Às vezes eu não gravo por causa do barulho Mas é isso aí, né, galera? Raul Sarouli Não é pena não ter conseguido mostrar o unboxing pra vocês, né? Chegou, fiz o unboxing certinho Mas o vídeo crashou E já era, né? Então, galera Comenta aí o que você achou do Raul Aterreio separado de cada um, né? Com suas informações e tal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né, galera? Comenta aí qual foi a miniatura aí Que você achou mais legal Peço muito a ajuda de vocês para o canal Me perdoem mais uma vez, galera Demais o barulho no vídeo, né? De passarinho De liquidificador, né? Mas não tenho como evitar isso Obrigado por assistir o vídeo até aqui E tamo junto, hein? Obrigado demais pelos comentários de vocês Vocês são fera Até a próxima e valeu!